Aplausos 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 Com o vento! É dire iusos, lá coa, com um tiro de canhão A jada divina cai adorado, esse entimação Esse país não é impostado, é mais squeeze-upição Com a boca escritorada, faça esse protesto pra mais oração Amanhã a destina os primeiros, que descarrega o outro planeta Faça um voto queמ� das nomeat Asia Me descartar a coisa que já tava de plena Eu tô cantando, você me divertindo Outro tá rezando, alguns se divertindo Muitos precisando, alguns conseguindo Se todos realizam, algum mundo segue seu caminho Se eu caio no churinho é pra me consolar E que essa vida não tá mais, só se para me segurar Se eu caio no churinho é pra me consolar E que essa vida não tá mais, só se para me segurar Vem, formation! Le, Leou, Leou, Leou Le, Leou, Leou Le, Leou, Leou E o ronor do levo 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 Se mandarem o sorrindo é pra me consolar É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Se eu caio no suinho é pra me consolar É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Se eu caio no suinho é pra me consolar É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Mas se eu caio no sul e é pra me consolar Nessa vida não tá mole, eu faço assim pra me segurar